Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um lista 10 mais inscritos ao super programa do canal todos os sábados ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder o tema que foi sugerido pelo nosso inscrito Rafael Franco Campos, 10 caos, raridades para o canal cortar o teto e fazer virar conversível. Gosto muito, eu já tive uma ideia como essa, eu acho que a gente tem um potencial novo carro e não me escutaram, mas se você não quiser perder esse lista que deve ser sensacional e ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve aqui embaixo, deixa o dedo no like e vamos ver o décimo carro mais votado, vai. Bom, décimo lugar a gente vai falar agora foi quem foi Brasília MX. Ó, corre nos comentários. Nossa, alguém abriu uma porta com ferrugem? Quem abriu uma porta com ferrugem? Você tá... Mano, eu? Você foi três vezes hoje? Você tá precisando desengripa, é por isso que eu não tô peitando, porque foi três vezes, você não foi. Porra, ó, essa bela relíquia do Escort 1.0, como diz o vendedor Chará do Felipe, vamos ver. Caiu o anúncio. É. Quem é Felipe? Não conheço. Ele é Felipe, é errado. Gosto. Pô, sete pau, velho. É, o anúncio caiu, a gente teve que pôr outro. Escortinho, sete pau, hein? Parece bonitinho, né? Parece bonitinho. É, vamos falar, ó, carrinho. Carrinho? Pô, sete pau? Parece tá bom, velho. Mano, deve ter alguma pegadinha, não é possível, velho. Parece tá bom mesmo. É CHT, né? Não é AP, né? Vendo por sete mil, eu troco por Titã 150. Receba em branco, suspensão de rosca, acompanha molas originais. Eu tô segurando uma... Eu queria bocejar, velho. Roda 013 com pneus novos, xenon, alguns detalhes para rodar 100%. É 1.6? É 1.6 CHT, eu falei lá no começo. Mano, eu vou falar, bom carro, por sete pau, hoje não tem nada por sete pau, mano. Não, eu só não faço proposta. Eu queria entender por que o banco tá molhado. Mas, assim, eu só não faço proposta, porque eu acho que o carro tá muito bonitinho pra gente cortar, velho. Você não acha? Ah, é que esse teve XR3 conversível, né? Eu acho uma burrice comprar um Escort e cortar ele, né, mano? Né? Tem que cortar um outro carro que não teve conversível, né? Tipo, Escort e Cadete eu não faria, tá ligado? Porra, tem o bagulho. Tem razão, tem razão. Né? Do tipo, agora assim, mano, Monza. Mas, assim, por exemplo, se você cortar... Isso que a gente não pensou em cortar uma Ipanema. Exato. Porra, tá mais legal. E, ó, se você cortar uma Ipanema, talvez não tenha problema com copos, porque já existe um conversível, não um Ipanema. É... Mas, beleza. Próximo. Achei bonito, eu gostei dessa rodinha 13, velho. Nono lugar, o King of Darkness falou aqui, ó, esse aqui é raro. Quase não há anúncios a vender. Se fizeres, ficará fish. Rei das Trevas. Nossa. Nossa. E um Dai Accent. Pô, a gente já tem o carro, né? É só cortar, né? É... Esse daí dá pra fazer picape, né? Fazer um... Nossa, olha só, mano, o status desse Accent. É igualzinho o nosso, 99, 2000. Nossa, é 2000. Mas esse tá zoado, hein, velho? Tomou surra, hein? Seis conto. É o preço que deveria valer, velho. Mano, capa de volante, para-choque estromeletado. Couro. Esse tem couro. Couro. Mano, esse aí tá tristezinho, ó. Com motor e câmbio, ok. Tem que tocar apenas refil da bomba de gasolina. Mano, é muito louco a pessoa falar que o carro tem um problema e culpar uma peça muito barata falando que é aquele problema e você comprar igual um idiota achando que é aquilo. Velho, mas o que seria um refil da bomba de gasolina, por favor, velho? Mano, é o filtro de combustível, ele falou. Ah, tudo. Você quer mostejar? Quero. Eu tô segurando há muito tempo e toda vez que eu penso em mostejar, eu guardo. O cara fazendo força fazendo força. Enfim, cara, é só dar uma para-choque adianteira. Quanto você pagou no seu Accent, velho? Fala pra galera, por favor. 19 mil reais. Velho, eu acho muito caro, velho. Eu acho muito dinheiro. Você pagou muito caro, velho. Mano, mas assim, posso falar? Não. Não tem nada por 19 mil reais que entrega hoje o que aquele carro entrega. Beleza, eu concordo, mas ainda eu acho muito dinheiro. É, eu acho muito dinheiro. Ele tinha que valer tipo 11 conto, 12. Isso, no máximo. Exato, era o preço que deveria valer, mas cara, o preço do carro, num país onde o Kwid custa 73 mil reais, inclusive se você quiser ver um vídeo que eu estou explodindo a mesa por causa de um Kwid de 73 mil reais, você clica aqui em cima. Por favor, velho. Espera, respirar, acessão. Não, não, não. Sétimo lugar. Para, para, para. Não, não, sério. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Fiquei zoado aquele dia lá. O Index mandou aqui, ó, oitavo lugar. Fala aí, lê aí pra nós. Nossos amigos da Paeto estão um pouco fora da curva. Polo por 230 mil reais, acho que é raridade. Bom, pra agora eu vou CG, eu vou melhorar. Vamos ver. É 230 pós esse é o Polo? 230 pós. Mano, ô, eu estava na estrada de Compass, daí tinha um Virtus na minha frente. Acelerou, eu falei, caramba, que louco, deve ser o 200 com o Stage 2, né? Velho, era um 0.4 tomando calor do Compass, velho, turbodiesel original, velho. Com escapamento, com... É manco, são mancos esses carros, velho. Porra, mas é um 0.4 que você está falando... O cara só fez o escape, era o GTS, era o GTS. Era um Polo GTS? Não, era um Virtus, mesma coisa. Era um Virtus GTS. Tem Virtus com motor no 0.4? Tem, é Virtus. Tem Virtus, Virtus GTS. Velho, o cara foi embora, assim, é que estrada é difícil, estrada... O cara tem que ter muita potência pra ir embora muito rápido de você na estrada, mas, assim, eu fiquei meio espantado, foi caramba, eu espantado demais. A Compass é que motor? 2.0 turbodiesel. Mano, 230 mil, eu compro um Jetta GLI, mano. Nossa, eu não entendo. Eu não entendo, velho. Qual conta é essa que um Polo vale a mesma coisa, né? Em algum lugar. Polmarsk Wolf. Vai, pode falar. Essa realidade de um Ford Landau para o Super cortar o teto e fazer vários drive-bys com os fogos de artifício. Pô, é legal? Ah, eu acho legal, velho. Vamos ver aqui. Galaxy Ford. Opa! Velho, 24 conto. 24 conto, tá surgindo um Mad Max. Tá surgido, velho. Tá surgindo um Mad Max na cúpula do Turvão. Puta, não dá uma dó. Eu não... Desculpa, eu não faço. Não, não faço. Desculpa, um carro com teto de vinil, esse é o tipo de coisa que tem que ser guardado. Aí, desculpa, eu não faço. Teto de vinil, eu não tenho coragem. Não tenho. Aí, é tipo, mano, é igual bater na mãe, mano. Não dá. Pô, mas e aí, botar uma injeção nisso daí... Não, beleza. Não, não. Fazer outro tipo de projeto, acho legal. Puta, sem motor, mano. Pô, 24 palmas num carro sem motor. Mano, aí eu explodo a mesa. Pô, irmão. É igual... Imagina que você faz tráfico, mano. Aí você vai culpar uma pessoa sem coração. É, não dá. Não vive, caralho. Não dá pra você ir fazendo o seu bagulho. Mano, assim, ó. Vou ser bem sincero. Mano, é o Deway Iga. É mesmo, ele mesmo. É o Deway Iga. É o Deway Iga, cara. Ele faz drift. Ele faz celular com drift. É, faz drift. É Deway, nossa. É amorosa, boa. Mano, próximo. Em sexto lugar, Felipe Fernandes. Fala, galera. Beleza? Com certeza, este raro Celto seria o carro perfeito para o Lista. Vamos ver. Puta, raridade. Mano, sério. Quem vai trazer aqui na Auto Super uma espada? Eu não quero mais o Taco. Eu quero uma espada. Mano, o... Sim, é porque deve ser usado o seu... Porque é o seguinte, ó. Celto não é raridade. Mano, o que tem de raridade em um Celto? Aí, talvez ele está falando que é raro porque tem ar-condicionado. Mas, mano, até aí... Se você filtrar no WebMotors, deve ter um milhão de Celto com ar-condicionado vendendo. É que eu lixo isso aqui, mas tudo bem. GNV é um lixo. Lixo. Não faz sentido colocar GNV em carro nenhum, muito menos em um Celta. Mano, acabou, velho. Não tem nada que preste nesse carro. A única raridade é você ver um... Conseguindo usar a internet igual esse maluco. Que bobo, cara. É a única coisa que eu consigo ver, mano. É a única raridade que eu vejo aqui. Talvez você se veja. A raridade deve ser isso. Em quarto lugar aqui, agora, temos o Dark Link. Dark Link. O Link no escuro. Link S. Um clássico ainda mais no precinho. Vamos ver. Puta, cara. Ô, a Sherry, o que que é? Puta, ó. Foto, velho. Mano, quebra a mesa aí, por favor. A porra da foto. Que caramba é essa? Nossa, porra, velho. Bom, agora foi. Mais um pedaço da mesa, ó. Sério, velho. Que foto é essa, cara? Mano, essa foto, velho. Mano, olha o celular sujo, velho. Sujo, sujo. Sujo de panha. Sujo de panha. Quanto que quer, hein? Mano, faço proposta nesse share. Você não comprou isso, velho? Calma, calma. Será que é pra gastar dinheiro? Você não comprou esse lixo, velho? Faço proposta. Eu pago R$20,00 pra ele tirar o anúncio. Não vai vender nunca. Eu faço uma proposta, velho. Eu pago R$2.500,00. Você vai pagar R$2.500,00? E, velho, eu vou vir com monza e vou arrebentar ele, velho. Ah, bom, é legal. Pô, legal. Eu deixo. Tá aprovado. Beleza. Orçamento aprovado. Obrigado, velho. Vou fazer igual o novo orçamentista, que vai ser do cara eleito. Provado. Tá aprovado. Beleza, velho. Vamos vender serviço público, velho. Em quinto lugar? Estamos em quinto ainda? Não sei, velho. Nossa. Tércio Baleine. Belo exemplar de colecionável. Aproveita e coloca em prática a ideia de chamar o Tadala, Cariane e Felipe Franco para dar um rolê. Deixa eu ver. Mano, não é esse. Alguma coisa que não está certa. Não, o outro é um C10H. Não, é o Fusca. A gente falou do Fusca, tá vendo? A gente errou tudo, velho. O Dark Link tinha falado desse Fusca aqui, de R$160 mil. Tava fora de ordem. Por quê? Porque o Matheus estava aqui fazendo inalação com banana. Exatamente. A gente estava... Só para garantir que não teve, olha. Não é uma beleza mais. O Chega está antes do Fusca. Tá bom. Então, beleza. Ah, então eu cheguei. Eu vou dar uma espirrada a você, velho. Então, o seguinte. Vou ser bem sincero. O Fusca... Vamos voltar no Dark Link. Só falar o Fusca de R$160 mil ali. R$160 mil. Mano, assim, nem aqui na China, em outro planeta. Velho, nem se eu ganhasse em... Qual que é a banhada que vale mais dinheiro hoje? É Libras? Mano, muito bonita. Não, Libras está... Ah, não sei quanto está Libras. Está assinando dólar? Deve estar. Sempre teve, né? Mas, sei lá, velho. Nem que eu ganhasse muito dinheiro, eu ia pagar R$160 mil nesse Fusca. Mano, só chega assim. A ponteira do safamento está muito para fora. Mas o carro está muito bonito, velho. Pode falar o que quiser. Mas deve ter muita preparação. Eu vou usar. Belas fotos. Lê na... Tem falta do motor? Tem falta do motor? Espera aí. Porra, velho. Ó. Ó, hein. Uau. Carburado, né? Carburadinho. Mas deve ser um R$2,100, pelo menos. Pelo menos. Muito louco, hein? Ó, legal. Agora virou um Porsche, né? Colocou isso aí, virou um Porsche. O banquinho, legal. É belo Fucca aí. Deixa eu ver a descrição. Confira lá na corpada do senhor. Motor forjado, câmbio de SP2, capa 29, sob medida, saída dupla, ponteiras Porsche. Tá bom. Próximo. Bom, foda-se. A gente já falou do Chery QQ também. É nóis. Ia ser legal. Vou fazer aquilo que o Chery Q é próximo. Quarto lugar. Terceiro. É que tem dois quinto lugar, né? É isso. Pô, mas você só... Sei lá. Terceiro. Agora é o terceiro. Pronto. O Almeida. Uma C10H seria top. Detalhe para o tipo de gás e onde está o botijão. Põe aí pra nós ver. Nossa senhora. Mano, assim, ó. Eu vou fazer uma pequena reflexão aqui. Eu quero pedir licença a você, espectador do canal, que assiste Lista 10 todo dia na hora do almoço, principalmente o nosso maior horário. É do tipo assim, ó. Eu fico pensando, mano. Imagina você pegar, assim, ó. Mano. Você pega o lixo da sua cozinha. Sabe aquele lixo que é aquele que se você não tirar, tipo, dia assim, dia não fica fedido? Sim, churume. Que vira churume, que, mano, é o lixo orgânico. Imagina você pegar o seu lixo orgânico e começar a pensar assim, olha, tem um resto de batata que eu joguei aqui. Então eu paguei, sei lá, vou dar exemplo. Paguei R$30,00 no quilo da batata. Sim. Aqui tem, eu joguei R$200,00, então tem R$5,00 aqui. Aí, ó, tem um guardanapo usado. Eu paguei em cada folha R$1,00, então vale R$50,00 esse aqui usado. Aí você pegar todo esse lixo que você tem ali no seu lixo orgânico e você falar assim, cara, eu não vou mais jogar fora o meu lixo. Eu vou vender por R$150,00. Eu vou anunciar. Porque o meu lixo cheio, é, vou anunciar o meu lixo orgânico cheio por R$150,00. Eu fiz a conta aqui, o saco, o saco, mano, se você tirar, lavar o saco, dá pra você usar o saco de novo, entendeu? Então, assim, se você começar a pensar por esse lado, o lixo orgânico tem valor. Sim. Certo? Sem dúvida. E é o que eu penso sobre uma pessoa que faz um anúncio desse, quando eu vejo uma C10 nesse estado, parecendo o Nestor Severo. Por favor, olha dentro do cofre, lá do motor. Mano, é um botijão de gás, mano. Pô, filho da puta. Ah, não, mano. Pô, Renan, é mentira. Mano, ele não... Não é possível, velho. Mano, aí sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Daí é você pegar esse lixo que você vai vender, abrir ele, quando ele estiver cheio já, você pega e caga uma diarreia, assim, nele. E daí você fecha e fala assim, agora ficou melhor ainda o meu lixo orgânico, porque ele tem o cocô. Exato. Eu fui comer num restaurante de R$100. É verdade. Esse cocô vale R$50. Vale R$50. Porra. É verdade. Você entendeu? É, vale dinheiro. É o cocô, mano, valioso. Mano, olha o radiador novo. Pra que um radiador novo nesse lixo, mano? Pra que a... Mano, é de verdade. Vou dar uma paulada aqui agora, que vai esse pedaço aqui na mesa. Fazer um... Que lixo, mano. Em segundo lugar, Wagner Lemos. Esse belo Del Rey, já que tem um design com linhas bem retas para ficar com o aspecto original depois que cortar, vamos ver. É verdade. Um Del Rey, ele fica uma bela de uma banheira, né? Não é verdade, velho. R$2.200. Mano, é uma régua, né? Mano, é uma régua. É uma régua, uma coisa assim, é um... Mano, peraí, peraí, volta. Volta na grade, que eu acho que eu peguei um easter egg. Ah, peguei seus filhos... Ah, velho. Mano, olha o easter egg deste desgraçado. Dá uma olhada. Ele bateu, ele bateu no Astra. Ele bateu e colou, velho. Ele bateu no Astra e colou, velho. Mano, não é possível. Mano, Astra 2.0, o cara meteu na frente do Del Rey. Ele tirou o símbolo da Ford, mano. Se liga. Mano, aí, vamos... Só um detalhe. Não é possível, cara. Lê a descrição. Del Rey em dias. Ah, isso é bom. Carro transfere. Meu WhatsApp em 2.200. Mano, teu ar... Mano, eu acho que a gente chegou. Abre o chat aí, abre o chat. Eu acho que chegou a essa hora, velho. É. Muito bom, mano. Boa tarde, amigo. Pode escrever normal. Pode escrever normal. Boa tarde, amigo. Esse a gente vai ser inteligente. Isso. É muito legal este carro. Por este preço. Preço pode pôr com dois S. Que é o certo. É. Pronto. Pode dar um enter. Aceitaria... 1.400... Pode pôr o número. Não, pôr o número. Que ele não vai saber aí. 1.400. 1.400 no dinheiro. Amanhã, no dinheiro. No dinheiros. No dinheiros. No dinheiros. No dinheiros. No dinheiros. Dinheiros. Amanhã. Vou buscar esse Del Rey amanhã por 1.400 reais. Certeza, não é? Mano, se eu buscar esse Del Rey amanhã... Onde está? Vai para baixo. Lá para baixo. Fortaleza. Puta que pariu. Vai voltar rodando de Fortaleza. Com certeza. E, mano... É isso aí. Beleza. Vai ser um mês de Del Rey até aqui. E a gente vai filmar todos os dias. Eu vou voltar com esse Del Rey de Fortaleza. E, mano... Chego aqui e eu corto o teto. Primeira coisa que eu faço. A gente vai fazer qualquer coisa nesse carro. Corta o teto e esse eu vou rodar para perder mesmo. Sim. Mano, vou desafiar. Vou desafiar os seus pulitos. A gente vai para Fortaleza, mano. Da hora. Ou até aumenta. Pode falar que a gente paga um pau e seiscentes. Não, não, não. Fala. O cara vai ficar confiante. Ele vai querer um e seiscentes. Ele vai querer. Bom, em primeiro lugar, o Igor Lima. Ford e Versalhes, duas portas. Daria uma bela banheira para desfilar. Beleza. Põe lá. Concordo. Ford e Versalhes, duas portas. Porra, tá caro pra cacete. Porra, vinte e novecentos, né? Esse Versalhes com calota. Com calota. Mas tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bem bonito. O painel inteirão. O cara tá bem cuidado. Bem cuidado. Mano, não pago oito. Faz uma voz. No Ford e Versalhes. Nunca gostei. Também não sou muito chegado em Versalhes. Santana, Gelesto. É verdade. Quase quebrei a mão aqui. Deu um burro na mesa. Peraí. Acabou. A gente não quer mais falar dos adversários. Tá bom. Galera, quiser aproveitar para ver o episódio que a gente comprou o nosso Monza. Quer ver esse episódio de lista que foi legal pra caramba? Muito bom. Clica aqui. Eu do Esporte para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na nossa Super História. Tamo junto. É nóis. É nóis.